Salve, rapaziada! E hoje, no sábado, na Brasa, nós vamos falar sobre queijo na parede. Vem comigo! E pra falar sobre queijo, eu vou chamar aqui meu amigo, Diego Perosa, sócio-proprietário da queijaria Perosa. Oi, Michel, tudo bem? Tamo junto, velho. Valeu. Pessoal, hoje a gente trouxe um pouco de queijos aqui pra falar de queijo no churrasco, na parede. Então, a opção do dia, hoje, a gente tá fazendo com o provolone, o cássio-cavalo e o colonial, que ele vai ficar assado na grelha, vai ficar bacana. Bom, o queijo é um, cara, um grande diferencial de fazer na parede e a possibilidade de a gente estar fazendo o nosso assado na grelha. Perosa, qual que é a diferença em questão de sabor que a gente tem nesses grandes tipos de queijo? Legal. Então, Michel, o provolone que tenho aqui, ele vai ser legal pra gente fazer os discos, pra fazer as provoletas argentinas. Então, a gente vai testar ele aí e provar. O cássio-cavalo, ele é o queijo. Tanto os dois são queijos oriundos da Itália, origem italiana. E esse carinha aqui, ele vai ficar penduradinho na caloria, pra ele dereter e a gente utilizar também por cima da carne. E o colonial, a gente vai estar fazendo ele em cubinhos, pra fazer um queijinho que ele vai ficar crocante e macio por dentro, igual um queijo coalho. Então, aqui nós vamos ter três receitas diferentes, né? Isso aí. Aqui nós vamos fazer a provoleta, que é tradicional uruguai e argentino, né? Isso aí. Cavaccio? Cavallo. Cavaccio. Não. Cavaccio Cavallo. Cavaccio Cavallo. Tradicional receita italiana. E aqui nós temos o Wester de Santa Catarina, um queijo colonial. Bom, Diego, em relação ao sabor desses queijos aqui, qual é a diferença que você tem em cada um lá dentro? Tá. Então, eles são bem similares esses dois aqui. Então, são estilos de provolone. Ambos, né? O provolone cilíndrico aqui, ele vai ser bacana, porque você vai conseguir fazer porções bem bacanas e uniformes para a gente trabalhar na grelha. A provoleta, não tá? A provoleta. A provoleta, que é um prato típico uruguai ou argentino, né? E o Cacho Cavallo, ele tem esse formato aqui, porque durante o processo de produção, ele matura pendurado assim, com outro colega dele aqui do lado, sempre que eles trabalham, eles são numa vara para maturar e defumar. E aí, após, como ele tem esse pescocinho aqui, ele tem que preso o cordão, ele vai para a churrasqueira dessa forma aqui para assar. E o colonial? E o colonial? O colonial, então, ele tem essa pegada de quê? Ele vai aquecer, mas ele vai manter a estrutura. Então, ele vai ficar macio, vai formar uma casquinha crocante por fora e ele não vai pinjar igual um pezinho de mussarela, por exemplo, ele vai formar um pezinho longo, né? A ideia dele é formar realmente a estrutura ser mantida e formar uma casquinha saborosa também. Bom, Pai Losa, eu tô com água na boca para ver qual sabor desses queijos vai dar na parrinha. Bora fazer isso aí? Vamos lá, vai comigo, então. Beleza, então. Puxau, a gente precisa, então, abrir as embalagens do queijo, né? Vamos já deixar ele prontinho para fazer os discos. Esse aqui já pode deixar para descartar. Esse cara aqui também, vou tirar a embalagem dele. Não vamos descartar o cordãozinho aqui, por quê? Esse cordãozinho vai servir para a gente assar o queijo. Ele pode ser tanto utilizado com o cordãozinho, né? Ou também pode ser direto na grelha, né? Mas a gente vai, como a gente quer deixar ele acompanhando a carne e com um pouco de calma, vamos deixar ele mais alto. Então, a gente vai usar o cordão. Vou abrir o cordãozinho aqui. Ele já vem com essa embalagem aqui hermética, daí você pode guardar por um tempinho na sua geladeira, que não vai ter problema nenhum. Aqui, prontinho para a gente trabalhar. E esse cara aqui, a gente vai agora fazer as porções, para a gente levar para a parede. Vamos lá. Colocamos. Fazer ela, fazer ela aí, o tamanho de um dedo, assim, se fizer muito grossa, ela vai demorar muito, né? Se fizer muito fina, eu tenho medo de ela cair, quebrar. Você perdeu o queijinho lá na brasa. Isso aí. Legal. Uma coisa que é legal fazer, Michel, é deixar esse queijo umas horinhas, até na geladeira, ou deixar ele aqui no ambiente, porque ele vai desidratar um pouco essa superfície aqui que a gente está cortando. E aí, como ela fica mais sequinha, ela auxilia para que ela não caia no fogo. Então, o seu queijo não vai cair da parede. Vamos levar primeiro o cachorro-cavalo para o fogo. Aqui, ó. Aqui, ele vai estar trabalhando longe da lavareda, com o calor mais indireto. Em 20 minutos, ele vai estar pronto para a gente servir. Enquanto isso, vamos levar a parte mais quente aqui da Firebox, com óleo, um pouco de óleo. E a gente vai preparar os discos com uma receita aqui, com uma laranja, que fica bacana. Então, vamos lá preparar uma provoletazinha bem típica da Argentina, com uma laranja. Fazer uma patinazinha. Acho que é legal que vai ficar um agridoce bem bacana aqui no produto. E aí, ó. Vem comigo. Aqui, você me prepara. Deixa eu ter matizinhos aqui. Por não. Dois litinhos de alho aqui também. Esse aqui, a gente vai fazer um molhozinho, uma salsinha, para outra receita com a provoleta. Também é legal. Legal. Então, agora a gente vai utilizar o nosso queijo colonial, para estar fazendo a mesma efeito que o queijo com alho faz. Então, o queijo, o queijo? Vem aqui direto na brasa. O calor intermediário, hein. O calor bom, assim, que você consiga aguentar 5, 6 segundos. E esse tem que ficar, tem que ficar ligado aqui, ó. Ele fica prontinho, rapidinho. Não pode, não pode descuidar. Vou dar uma viradinha aqui no tomate e deixar ele prontinho. O alho aqui vai queimando. Deixa o queimamento. Olha lá. E aí, rapaziada. Vocês estão gostando do nosso episódio sobre queijo na parrídia no sábado na brasa? Então, não deixem de acompanhar semana que vem, o segundo episódio. Tamo junto. No sábado na brasa.